O nosso primeiro simulado de acidentes com produtos perigosos e múltiplas vítimas e o resultado foi muito positivo. Tivemos uma integração muito grande com as equipes operacionais, com treinamento, avaliação e todos os procedimentos do nosso plano de atendimento de emergência e também com os outros órgãos que nos apoiaram e estão no dia a dia na rodovia conosco. Sejam eles a Polícia Rodoviária Federal, o Corpo de Bombeiros, SAMU e a NTT. Nós estamos muito contentes com a finalização desse treinamento que nós temos certeza que será muito importante a capacitação e o atendimento ao usuário das nossas rodovias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho